E hoje nós vamos trocar os cadastros aqui do Dunk SB da Raíssa, a fadinha né, nós temos aqui o lace branco que já vem passado nele, nós temos um azul escuro e um roxinho aqui puxado para o rosa, vamos ver qual que mais combina e vocês vão dizer qual que fica melhor, vamos lá? E hoje nós vamos trocar os cadastros, vamos lá? E hoje nós vamos trocar os cadastros, vamos lá?